Boa noite a todos, meu nome é Roberto Holanda. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade, graças ao mestre Roberto de Sousa, de ter acesso à partitura original do Hino da Barra do Ceará, escrito por Antônio Gondim, em 1968. Essa partitura consta da transcrição melódico-musical, mas a letra, escrita por Gondim. Trata-se basicamente de uma partitura para canto solo, ou no máximo para um canto coral em uníssono. Ela não traz nenhuma ideia de como seria a harmonização ou o arranjo que possa ser criado para um instrumento harmônico, como violão ou piano, ou algum grupo como orquestra, banda marcial, enfim. Então eu tomei a liberdade de, em cima dessa partitura, escrever um arranjo, a minha visão dessa suposta ideia que poderia ter tido o Gondim, sem pretensão alguma de que esteja nascendo aqui a versão oficial do arranjo para o Hino, mas para matar a curiosidade de muitos moradores da Barra do Ceará e muitos amantes da história que queiram saber como é que é a melodia por trás dessa partitura. Então eu espero que vocês gostem, aproveitem a música. Grande abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso.